O corpo denso é o meio através do qual o ser experimenta prazer e dor. O corpo é determinado pelas ações do passado. É formado a partir dos cinco elementos sutis através do processo denominado Panchikaranam. Nesta palestra, iniciaremos 28º episódio do estudo da escritura Atmaboda. Iremos abordar o verso 12 da escritura. O corpo é determinado pelas ações 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 da escritura. Boa noite. Namaskás. Saudações a todos. Depois de férias, um mês, nós estamos voltando para aulas de quarta-feira. A última palestra foi o Atmaboda 27. Nós estamos começando. So, novo ano, 2024. Feliz ano novo para todos. So, palestra número 28, Atmaboda Autoconhecimento, escrito por Adi Shankarachari. Vamos continuar refletir sobre este texto. Em nossa última palestra, começamos a refletir sobre o décimo segundo verso do texto Atmaboda. O texto escrito por Adi Shankarachari. Atmaboda sempre significa autoconhecimento do ser. Conhecimento do ser ou autoconhecimento. Nós refletimos na última palestra e pouco resumo. Por que o Atman parece estar preso devido às limitações? Por que existe essa pressão? Isso ocorre por três razões. As limitações são aceitas como reais. Primeira razão. As limitações são aceitas como reais. Nós aceitamos. Nós estamos na prisão. Segundo, as limitações têm benefícios em nossa existência relativa. As limitações têm utilidade em nossa existência relativa. Segunda razão. Segunda razão. Terceira é. Nós nos consideramos como autores e como aqueles que colhem os frutos das ações. Frutos das ações. Portanto, nós sentimos o cativeiro, a prisão, como sendo verdadeiros. O Deus não nos colocou em cativeiro. O chamado em sânscrito é Ishwara. Ishwara não nos colocou em cativeiro. O Atman. O Atman. Por quê? O Atman é eternamente livre. Parece que isso está na prisão. O Atman é eternamente livre. Ninguém é responsável. O Deus é responsável para o que ele colocou na prisão. Não. Ninguém é responsável por nosso cativeiro. As limitações não nos apressionam por si só. Nós mesmos nos prendemos a elas. Para a justificação, eu contei três histórias. Refletimos sobre essa ideia através de três exemplos na última palestra. Atman, Buda 26. Um exemplo de armadilha para macacos. Ok? Que colocou o mal dele em um pote. Não deixou. Só ele pensou que o pote está pegando o mal. O desejo dele é não conseguindo para tirar o mal. O macaco pensa que o pote pegou o mal dele. Ou armadilha para macacos. Segunda é o equivoco do princípio. Terceiro exemplo. Terceira história é armadilha para pássaros. Três histórias eu contei. E Deus não nos colocou em um cativeiro. O Atman é eternamente livre. Ninguém é responsável pelo nosso cativeiro. As limitações não nos apressionam por si só. Nós mesmos nos prendemos a elas. Muitas pessoas, depois da aula, se cumprimentaram. Só as minhas três histórias ficam muito boas. E explicam tudo o que está acontecendo na nossa vida. Isso é parte da Vedanta. É três histórias para ensinar. Como o nosso desejo pensa que alguma coisa é pegando as limitações. Nós não overcome. Superar. Superar. Essas limitações. Ok. Agora. Vamos continuar a refletir. Existe no ser humano três upades. Três tipos de limitações. Vamos pensar sobre limitações. Quais são as limitações? Suas escrituras. Adi Shankaracharepolu. As escrituras falam de três upades. Upades significa limitações. Três limitações. É uma associação com essas três limitações. O Atman parece ser diferente do que realmente é. Realmente, o Atman é eternamente livre. Mas, por causa dessas três limitações, com associação. Não é real associação. Parece uma associação. Com associação, o Atman parece ser diferente do que realmente é. Porque essas limitações são criadas pela ignorância. Como o macaco pensou que o pote está pegando a mão dele. Ele pode deixar o doce, tirar e ficar livre. Mas, o macaco pensou que o pote pegou a mão dele. Do mesmo jeito, limitações têm. Mas, o Atman é eternamente livre. Parece que o Atman está ligado com limitações. Vamos pensar sobre limitações. Quais são as três limitações? Três limitações são o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. Três níveis têm. O corpo denso, que parece para outros. O corpo sutil e o corpo causal. Três tipos de limitações. O aspirante, por meio do poder do discernimento, deve distinguirlas, diferenciá-las do Atman. Precisa distinguir o corpo denso, que é. O corpo sutil, que é. O corpo causal, que é. O Atman, que é. Precisa aprender a característica do Atman. Característica do corpo causal. Característica do corpo sutil. Característica do corpo denso. Distinguirlas, primeira coisa. Só nós estamos aprendendo sobre o corpo denso. O que é esse corpo denso? Sempre algumas pessoas pensam. O que é do corpo denso? Algumas pessoas nunca pensam. O que é o corpo denso? Nunca pensam. O corpo Deus deu. O corpo é um instrumento. Eles não sabem. Eu sou o corpo. O que é você? Eu sou, 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 sou. Ele explica. Completamente identificado. Identificado é natural. Natural. Só aqui. Só nós. Distinguindo. O Atman. Característica do Atman. Característica do corpo causal. O corpo sutil. O corpo denso. Nós estamos pensando sobre o corpo denso. Vamos refletir hoje. Sobre a primeira limitação. Ou seja, o corpo denso. Sobreposto ao Atman. O Atman é o habitante interior. O habitante. O corpo denso é sobreposto ao Atman. Muitas perguntas surgem quando nós começamos a pensar. O que é o corpo denso? Primeira questão é. O que é esse corpo denso? Segunda. Sobpa. O que é o corpo denso? Normalmente pergunta para uma pessoa. Ele vai falar. O corpo denso é visto por nós mesmos. Visto por nós mesmos. E também pelos outros através dos olhos. Resposta normal. O corpo denso é visto por nós mesmos. E também pelos outros através dos olhos. Segunda. Segunda pergunta. Quais são as características essenciais do corpo denso? Terceira. Qual é a causa da formação deste corpo denso? Quatro. Como esse corpo denso é formado? Como esse corpo denso é formado? Cinco. Qual é o propósito de criar este corpo denso? Qual que tem um propósito? Eu faço uma ação para ganhar um fruto. Qualquer tipo. Tem um propósito para um fruto. Qual é o propósito de criar este corpo denso? Eu construir uma casa. Qual é o propósito? Eu vou morar lá felizmente. Não é? Eu compro um carro. Por quê? Eu quero dirigir para um lugar, para outro lugar. Facilitar meu caminho. Mesmo jeito. Qual é o propósito de criar esse corpo denso? Sim. Depois. Qual é a utilidade de corpo denso? Ok. A resposta a essas perguntas. É dada neste décimo segundo verso. Do texto Atma Buddha. No um verso. Todas essas perguntas. É dada uma resposta. Por Adi Shankaracharya. Ok. São questões. Eu vou repetir. O que é esse corpo denso? Quais são as características essenciais do corpo denso? Qual é a causa da formação deste corpo denso? Como esse corpo denso é formado? Qual é o propósito de criar este corpo denso? Qual é a utilidade do corpo denso? A resposta a essas perguntas. É dada neste décimo segundo verso. Do texto Atma Buddha. Ok. Então é isso. É o décimo segundo verso. Vamos replicar. O décimo segundo verso é. 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 Esse verso escrito em sânscrito. Ok. O significado desse verso. O corpo denso é o meio pelo qual o Atman, o ser interior, experimenta prazer e dor. Primeiro. O corpo denso é o meio pelo qual o ser, o Atman, experimenta prazer e dor. Primeiro. O corpo é determinado pelas ações passadas. É determinado nosso corpo pelas ações passadas que nós fizemos. Ele é formado pelos cinco grandes elementos sutis. Por meio de um processo chamado de Pantikaranam. Pantikaranam. Ok. O corpo denso é o meio pelo qual o Atman, experimenta prazer e dor. O corpo é determinado pelas ações passadas. Ele é formado pelos cinco grandes elementos sutis. Por meio de um processo chamado de Pantikaranam. O processo nome é Pantikaranam. Ok. Pantikaranam significa quando tem cinco elementos. No mundo tem cinco elementos na natureza. Quais são? Espaço, ar, fogo, água e terra. Cinco elementos. Pantikaranam significa quando a metade de um elemento, metade de um elemento sutil, sutil, se une a um oitava de cada um dos quatro elementos. Eu vou explicar esse processo de Pantikaranam. Muito interessante. Como esse universo, muitas formas diferentes, foi formado por um processo chamado Pantikaranam. Só eles explicaram o Shankaracharya, escreveu mais um outro livro. Nome é Pantikaranam. Como esse universo foi formado. Tem muitas formas de como. Qual é o conteúdo de todas as formas. Os cinco elementos. Permutação, combinação é diferente. Só parece que uma pessoa é diferente, diferente e diferente. Mas o conteúdo é mesmo. Cinco elementos. Esse processo, esse universo, esse processo, como isso foi formado, é chamado Pantikaranam. Pantikrta Mahabhutam. Esse. Primeira linha. Cada um verso tem quatro partes. Pantikrta Mahabhutam. Sambhavam karma santitam. Segunda parte. Terceira. Chariram sukha du khanam. Boga yatana muchete. Quarto. Mesmo jeito. Cada um verso dividido por quatro linhas. Quatro linhas. Inteiro, 68 versos, pode cantar nesse formato. A língua tango, o sânscrito é muito bonito. É conteúdo no mesmo. Quando você canta, você vai sentir o ouvido assim. Prazeroso. Prazeroso. Agora. Pantikrta Mahabhutam. Significa. Feito dos cinco grandes elementos. Pancha. Significa cinco. Ok. Grande elementos após um processo Pantikarana. Isso refere-se ao corpo. Está referindo sobre o corpo que é formado pelos cinco elementos. Espaço, ar, fogo, água e terra. Após passar pelo processo de Pantikarana. Aqui, nessa linha, foi explicado o que é esse corpo denso. Combinação de cinco elementos. Como esse corpo denso é formado pelo processo? Pantikarana. Dois perguntas. Foi dado uma resposta. Segunda. Sambhavam karma santitam. Explicando. Determinado pelas próprias ações passadas. O corpo é resultado das ações acumuladas. Em sânscrito é chamado karma. Ao longo de existências passadas. Qual é a causa da formação deste corpo denso? Nossas ações passadas. Terceira pergunta foi explicada. Qual é a causa da formação deste corpo denso? Nossas ações passadas. Terceira. Desse corpo nasce para experimentar o prazer e o dor. Experienciando alegria e sofrimento. Isso refere-se à experiência de prazer e dor que ocorrem por meio do corpo. Qual é o propósito de criar este corpo denso? Para experienciando, para experienciar alegria e sofrimento. Porto. 4. Bhoga ayatana mutchadei. Chamado de veículo para experienciar. O corpo é descrito como um meio através do qual experienciais, tanto de prazer quanto de dor, são vivenciados. Qual é a utilidade do corpo denso para experienciar tanto de prazer quanto de dor? Ok? So. Prazer e dor. Que é o prazer e dor? Como o indivíduo o se experimenta no mundo relativo. Ok? Ação passada. Que significa? Essa parte da ação passada, conhecida como, em sânscrito, prarab dha karma. Prarab dha karma. Ações passadas. Que vai acumuladas, chamado prarab dha karma. Que dá origem e determina a natureza do atual corpo denso. Se une significa, refere-se à evolução dos elementos suchis e dos elementos densos. Ok? So, isso é um significado do verso. O corpo denso é o meio do pelo qual o Atman experimenta a prazer e dor. O corpo é determinado pelas ações passadas. Ele é formado pelos cinco grandes elementos suchis, por meio do processo chamado de Pantikara. Vamos refletir. Ele leva uma palavra. Vamos dissecar tudo. Como foi explicado. Primeiro. Como o corpo denso é criado. O corpo denso é conhecido como stula sharira. Sukshma sharira. Karana sharira. Três tipos de corpos. Corpo denso, chamado stula sharira. Corpo sitiu, chamado sukshma sharira. Corpo causal, chamado tarana sharira. O corpo denso. Nós estamos refletindo sobre o corpo denso. O corpo denso é conhecido como stula sharira. O processo pelo qual esse corpo é criado chama-se Pantikarana. O verso utiliza a expressão Pantikrta Mahabhuta sambhavam, indicando o processo de Pantikarana. A palavra Mahabhuta. Mahabhuta. A palavra Bhuta. O que significa a palavra Bhuta? Significa aquilo que foi criado. Aquilo que foi gerado. Aquilo que se tornou. Aquilo que nasce através do ventre. Ok? Um. Aquilo que nasce através do ventre. É chamado Bhuta. Bhuta sempre significa que foi criado, que foi gerado. Que foi se tornou aquele que nasceu através do ventre. Também. A palavra Bhuta refere-se aos cinco elementos. Ok? Segunda significada. Refere-se aos cinco elementos. Ok? Fundamentais. Ok? Por que esses elementos significa Bhuta? Por que esses elementos nascem do ventre universal dourado. O ventre cosmico coincido como Hiranyagarbha. Hiranyagarbha. Hiranyagarbha significa ventre. Hiranyagarbha significa ouro. O ventre universal dourado é chamado Hiranyagarbha. Esses cinco elementos nascem do Hiranyagarbha. O ventre universal dourado. Os cinco elementos fundamentais são chamados Pancha Mahabhutas. Pancha Bhutas. Quais são? Terra. Água. Fogo. Ar. Espaço. Descendendo. Espaço. Ar. Fogo. Água. Terra. Baixo. Terra. Em cima. Espaço. Espaço. Ar. Fogo. Água. Terra. Água. Água. Fogo. Ar. Espaço. Cinco elementos fundamentais. As permitações e combinações desses cinco elementos resultam na formação do universo físico de dois seres individuais. Ok? Permitações indica as várias maneiras pelas quais esses cinco elementos podem se manifestar e interagir na composição do mundo físico. Agora. Vamos pensar sobre o que é Pancha Karana. Esses cinco elementos. São cinco elementos fundamentais. Tem dois aspectos. Um aspecto primário. Segundo o aspecto secundário. O aspecto primário. Neste aspecto primário. Eles são elementos sutis. Primeiro sutis. Conhecido como Sukshma Bhuta. Outra palavra usada é Tanmatra. Tanmatra. Suti. Ele surge do Atman associado com a Gnana. Ou seja, associado à ignorância. Sendo chamados assim porque cada um deles contém apenas uma qualidade específica. Específica. Tem só uma qualidade. No núvio do Suti. Vamos ver. Por exemplo. O elemento primordial. Espaço. Tem apenas o som. Ou vibração. Chamado Shabda. Com sua característica. E portanto. É chamado de Shabdha Tanmatra. O que é espaço? Shabdha Tanmatra. Onde tem som. No nível sutil. O som tem duas dimensões. O que eu estou falando. Vocês estão ouvindo. Esse é manifestar. Antes de manifestar esse som. Na forma que vocês ouviram ou ouvidos. Antes de. Como uma vibração sutil na mente. Sutil na mente. É um Shabdha Tanmatra. Onde tem som. Tem um espaço. Característica de espaço é. Onde tem som. Qualquer lugar. Tem um som. Tem um espaço. Característica de espaço é. Um som. O elemento primordial. Espaço. Tem apenas um som. Ou vibração. Como sua característica. E portanto. É chamado de Shabdha Tanmatra. Tanmatra significa. Tanmatra. Que quer dizer. Somente aquilo. Onde tem somente. Aquilo som. Tem um espaço. O espaço é. No. No. Dimensão sutil. No dimensão sutil. O elemento primordial. Tem o top. O tato. Como sua característica. E portanto. É chamado. Sparsha Tanmatra. O elemento primordial. Fogo. Qual é a característica do fogo? Tem a forma. Com sua característica. E portanto. É chamado de. Rupa Tanmatra. Rupa Tanmatra. O elemento primordial. Água. Característica da água. Tem o sabor. Como sua característica. E portanto. É chamado. Rasa Tanmatra. O elemento primordial. A terra. Tem o cheiro. O odor. Como sua característica. E portanto. É chamado de. Gandha Tanmatra. Esses cinco elementos. Tem. Localização. No nosso corpo também. Onde tem um lugar de som. Nosso ouvido. Espaço. Conectado com. Nosso ouvido. Terra. Característica terra. Terra é. Cheiro. Nós. Cheimos com. Nariz. Localização de terra. Conectado com. Nariz. Terra é. Nariz. Conectado. Ouvido. Sol. Conectado. O pele. Conectado. O toque. Característica. Depois. Sabor. Língua. É. Conectado. Depois. Fogo. Fogo. Característica dele. Ele é. Forma. Conectado com. Olhos. Tudo é. Conectado. Cinco. Elementos. Conectados. Cinco. Elementos. Tornar-se. Como. Esse. Universo. De formas. Ok. Só. Esse. Conexão. Como. Criado. É. Pelo. Um. Processo. De. Panchi. Para. Explicar. O Panchi. Karna. Eu. Dando. Isso. Primeiro. Aspecto. Esse. Elementos. Existe. Aspecto. Suchi. Anche. Suchi. A. A dimensão de Suchi. É chamado. Tanmatra. Espaço. Existe como. Shabda. Tanmatra. Ok. O ar. Existe como. Sparsha. Tanmatra. Ok. So. Shabda. Tanmatra. O som. O ar. Como o toque. O fogo. Como a forma. Água. Como o sabor. Terra. Como o cheiro. Nosso. Aspecto Suchi. Esse. O primeiro. Aspecto. No. Aspecto. Secundário. Esses. Elementos. Suchis. Chamados. Pancha. Tanmatras. Se. Combina. Entre. Se. Pelo. Processo. De. Pancha. 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 Krita. Densos. Ok. Mais comumente chamados de. Mahabhutas. Stula. Bhuta. O. Stula Bhuta. Tanmatra. É um aspecto sutil. Stula Bhuta. Um aspecto denso. A criação. Subsequente. Ocorre. A partir deles. Associado. E claramente. E claro. Ao. A. O verso. Pancha. Krita. Mahabhutam. Significa. Os cinco elementos. Densos. Ok. Mahabhuta. Quando tem uma palavra. Mahabhuta. Significa. Cinco elementos. Densos. Quando usa a palavra. Tanmatra. Significa. Cinco elementos. Sutis. Ok. Os cinco elementos sutis. primordiais. Ou. Os cinco elementos. Primordiais. Chamados. Pancha. Tanmatra. Os cinco elementos. Densos. Ou. Os cinco grandes elementos. Chamados. Pancha. Mahabhutas. Ok. O que é Pancha. Karna. Isso é um processo. Pelo qual. Cada um dos cinco grandes elementos. É formado. A partir dos cinco elementos. Primordiais. Os cinco elementos sutis. É chamado de Pancha. Cada elemento resultante. Por causa disso. Contém. Metade do Tanmatra. Elemento sutil. Metade do elemento sutil. Correspondente. E. O oitava de cada um dos outros quatro elementos. Por exemplo. Dar um exemplo vai ficar muito claro. Por exemplo. Um. Um. Unidade de terra. Não. Só. Tem. Contém. Terra. Terra denso. É formado pelo. Metade de terra. Tanmatra. Sutil. Primeiro que. Sutil. Torna-se como. Densos. Um. 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 Oitava de ar sutil. Um. Um. Oitava de espaço sutil. Cinco elementos. Mesmo jeito com outros cinco elementos. Dos. Posteriormente. Se torna mais denso. Um. 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 Eu dar um exemplo. É o águas. Possíveis três estados. Não é? A água existindo três estados. O estado de vapor. Líquido e estado sólido. Tem condições climáticas frias. a água na atmosfera esta é um estado suti não é? eu quero colocar um gazaque colocar um chapeu touca touca outra palavra tem gorro gorro laranja eu coloco gorro em condições climáticas frias a água na atmosfera está em um estado suti ela se torna mais densa para se transformar em água da chuva posteriormente se torna mais densa para se transformar em gelo o estado de gelo apresenta o último estado mais denso depois de gelo não tem mais denso final o estado de gelo representa o último estado mais denso enquanto os estados líquido e de vapor da água são sutis da mesma forma similarmente essa passagem ocorre com os cinco elementos primeiramente existe como nasce de maneira sutil de maneira sutil posteriormente se tornar mais densos como a água existe condições vapor líquido e estado sólido primeiro os cinco elementos nascem de maneira sutil e posteriormente tornam-se mais densos os cinco grandes elementos que se densificam são o espaço o ar o fogo a água e a terra so em sánscrito chamado akasha vayu agni apapritivita e a partir desses cinco elementos que se densificaram nasce este corpo denso stula sharira ok a referência a mahabhubha sambhavam indica a origem do corpo denso a partir desses elementos densos a palavra buta também é aplicada a todos os seres vivos formas de vida como um termo geral mais amplio e inclusivo buta primeiramente significa que os seres vivos uma palavra segunda é os cinco elementos terceira que é aquele que foi criado aquele que foi gerado aquele que se tornou aquele que nasce através do bem quatro buta também para um espírito espírito também o chamado buta porque eles também nascem um tipo de nascimento isso butas que vivem no cemeteiro mostrar eles também são chamados butas porque eles também nascem com um tipo de nascimento o ventre o nascimento de um cachorro tem pássaros tem muitas árvores tem como humanos tem mesmo jeito nós também buta porque nós nascemos com o ventre bum só os cinco elementos também buta porque ele nasce surge no ventre universal chamado iran negar dourado mesmo jeito esse nascimento no espírito é chamado de buta porque é um tipo de nascimento isso também é um tipo de nascimento so buta também é aplicado a todos os seres vivos formas de vida como um termo geral mais amplo e inclusivo so eu vou explicar o panchikarna com um diagrama o processo de divisão dos cinco elementos e sua combinação mutuais ok os cinco grandes elementos são espaço ar fogo água e terra antes de se tornarem densos cada um deles estava em seu estado puro e natural no dimensão sutil é puro e natural neste estado são chamados de tanmatas palavra usada é tanmata tanmata significa só sutis elementos sutis é estado puro e natural tanmata significa tadmatram somente somente aquilo tem uma característica específica seu espaço tem um som ar tem um tato fogo tem uma forma água tem um sabor terra tem um cheiro é uma característica o tanmata ok sua densificação ocorre com cinco estádios definidos como ele fala no estado cinco primeiro estado o primeiro horizontal ok primeiro estado eles permanecem em seu próprio estado puro e individual o espaço ar fogo água e terra seu próprio estado puro e individual primeira linha horizontal ok em cima segundo cada tanmata dos cinco elementos mostra uma tendência a se dividir em duas metades iguais ok segundo estado cada tanmata dos cinco elementos mostra uma tendência a se dividir em duas metades iguais ok segunda linha terceira estágio três eles se dividem em duas metades metade terceira quatro estágio quatro metade de tanmata tem dois dividões de tanmata uma metade de tanmata de cada elemento permanece intacta o espaço de cada elemento permanece intacto o espaço intacta metade o ar intacta metade o fogo intacta metade cinco elementos o outro metade tem a outra metade se divide em quatro partes iguais no espaço quatro partes no ar quatro partes no fogo quatro partes no água quatro partes terra quatro partes polinha quatro estágio cinco cada metade permanece a mesma e se combina com as quatro partes rações de um oitava emprestados de todos os outros quatro elementos por exemplo um denso espaço que contém metade do espaço urutanmata depois um oitavo de água um oitavo de terra um oitavo de fogo um oitavo de ar mesmo jeito para outro quadro depois esses cinco cinco elementos combinam com eles para tornar formas diferentes esse processo é chamado panchi karana o segundo diagrama ele vai mostrar o espaço o característica dele é som ar característica dele é toque fogo característica dele é forma água característica dele é sabor terra característica dele é cheiro cinco cinco elementos esse som toque forma sabor cheiro no aspecto sutil é chamado tanman so pessoas presencial depois pode ver no youtube foi esse cinco terceira terceira diagrama o espaço que contém metade de espaço um oitavo de ar um oitavo de fogo um oitavo de água um oitavo de terra o ar contém metade de ar, 1 oitavo de espaço, 1 oitavo de fogo, 1 oitavo de água, 1 oitavo de terra. De Jer Ti mesmo jeito água, metade de água, 1 oitavo de espaço, 1 oitavo de ar, 1 oitavo de fogo, 1 oitavo de terra. Fogo contém metade de fogo 1 oitavo de espaço, 1 oitavo de ar, ar, um oitavo de água, um oitavo de terra, final. Terra contém metade de terra, um oitavo de espaço, um oitavo de ar, um oitavo de fogo, um oitavo de água. Esse é um tabela que eu coloquei, hoje vai ver. Esse processo é chamado Panitikara. Hoje eu discutir dois aspectos, os cinco elementos, cinco elementos têm dois aspectos, o aspecto primordial, chamado Tanmatra, suti. Segundo é secundário, ele suti combina para estornar, pelo processo Panitikarna, estornar como um elemento denso. Os cinco elementos densos são chamados Pancha Mahabhutas, os cinco elementos suti são chamados Pancha Tanmatra, dois palavras. Pancha Tanmatra significa os cinco elementos suti, Pancha Mahabhutas significa os cinco elementos densos. Tá bom? Então, mais uma vez eu vou repetir o décimo o segundo verso, Pancha Krita Mahabhutam, Sambhavam Karma Santitam, Shariram Sukaduktanam, Bhogayatana Mutyate. O corpo denso é o meio pelo qual o Atman experimenta prazer e dor. O corpo é determinado pelas ações passadas. Ele é formado pelos cinco grandes elementos suti, por meio do processo chamado de Pancha Mahabhutam. Só nós discutimos sobre como esse corpo foi formado com cinco elementos, com menos cinco elementos, como pelo processo Pancha Mahabhutam. O que é o processo Pancha Mahabhutam? Foi explicado neste aula. Só eu vou discutir sobre como nossas ações passadas, só determina nossa forma. forma não. Forma não, não. Essa forma aqui tem nós. Como é feita a nossa forma? Tem uma... Vedanta dar uma explicação? Vamos discutir no próximo aula. Tá bom? Alguma coisa para falar? Ok. Bhuta significa aquele que foi criado, aquele que nasce através do ventre. Bhuta também significa os cinco elementos. Por quê? Eles são elementos que nascem do ventre universal dourado, chamado Hiran Negar. Ok? Cinco elementos têm dois aspectos. O aspecto primário e sutil, chamado Tanmatra. O aspecto secundário denso, chamado Mahabhutas. Então, depois cinco elementos combinam para se tornar, tornar-se como cinco elementos densos. Ok? Primeiro os cinco elementos nascem de maneira sutil, posteriormente se tornam mais densos. Eu vou terminar. Vamos discutir também outros aspectos de nosso corpo, esse corpo, características do corpo. São dez seis características. É igual de todos os corpos. Também como nossas ações passadas, é feita nosso corpo. Também vou discutir. Depois, vamos discutir sobre o corpo sutil, o corpo causal. Oça ao Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se ele estiver contente, todos os corpos. Se ele estiver satisfeito, o mundo estará satisfeito, o mundo estará satisfeito. O que é o mundo estará satisfeito, 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 o mundo Legenda Adriana Zanotto